Edna Maciel ao vivo, Edna Maciel, olha, a Edna participou do jornal o dia no ar, na FM o dia, mas olha Edna, até pra Edna Maciel, que é uma jornalista muito experiente, uma jornalista que tem experiência nessa área, já cobriu muitos casos, é revoltante, tá ouvindo a Edna, tá me ouvindo lá, Edna? Ela tá me ouvindo? Tô, tô lhe ouvindo, sim. Então a Edna, que é uma mulher experiente, chegou pra mim pra falar do assunto, chegou revoltada, chocada com o que ela viu, porque de fato nós mostramos um trecho do vídeo aqui, Edna, é revoltante, e ainda tem uma voz de uma mulher endossando as agressões. Boa tarde, seja bem-vinda, Edna. Boa tarde, Douglas Cordeiro e a todos que nos assistem. Bom, Douglas, realmente eu acho que não só por ser mãe, por ser mulher, não só por isso, né, e também por isso, o vídeo choca todos nós, chocou todos nós, viralizou durante o final de semana, depois que a irmã mais velha conseguiu passar o vídeo, porque era um primo, o primo para a mãe, e a mãe encaminhou para o Conselho Tutelar e a Polícia, como você disse no início do programa. O caso choca muito, não só por ser uma criança, mas a forma com que a coisa aconteceu, que de qualquer jeito nos causaria revolta, ficaríamos do jeito que estamos, assim, estarrecidos, é a palavra certa. Porque é uma criança, como vocês puderam ver aí, de três anos, uma menina. O casal já vive há um tempo juntos e, segundo Douglas, algumas testemunhas, alguns vizinhos, eles já teriam tentado falar com a polícia, já teriam até conseguido uma vez, em 2022, e eles dois já estariam indiciados por conta de agressões. Então vamos ver o vídeo, onde a gente conta a história, faz um resumo da história e depois a gente pode conversar mais. Por favor, Rafael. As imagens são perturbadoras. No vídeo, uma criança é espancada pelo padrasto e é possível ouvir outra voz, que seria da mãe da criança, de apenas três anos. As primeiras impressões é de que a cena pode ser comparada a uma sessão de tortura. Tu vai chorar? Tu vai chorar? O caso aconteceu na cidade de Simplício Mendes, no Piauí. O vídeo que circula na internet foi gravado pela irmã da criança, de 16 anos, enviado ao primo. A mãe dele encaminhou as imagens ao conselho tutelar e a polícia iniciou a investigação. Segundo as investigações, o homem não praticou tortura e espancamento apenas com a criança que aparece no vídeo, mas também com seus três irmãos. A mulher, mãe das crianças, também estaria envolvida no crime. O homem está foragido e a polícia pede a ajuda da população para encontrá-lo, prendê-lo e concluir o caso. Esse final de semana, uma ocorrência nos deixou especialmente chocados. Todos nós da delegacia. A tia de uma criança chegou com o conselho tutelar e nos entregou um vídeo onde a sobrinha dela, uma criança de 3 anos de idade, aparece sendo covardemente agredida por um companheiro da mãe. Não é o pai dela, é o companheiro da mãe. Na nossa apuração, nós constatamos que, na verdade, essas agressões não existem apenas em relação a essa criança. Na verdade, a mãe possui outras quatro crianças, um adolescente de 16 anos, mais outro filho de 11 e outra criança de 10 anos de idade. Todas elas, há alguns meses, são vitimadas por tortura mesmo, com agressões físicas, violências psicológicas, perpais, inclusive pela própria mãe. Maria do Socorro e Adriano Bispo já são investigados por maus tratos às crianças desde o ano passado. Os dois já teriam sido indiciados uma vez por crime de tortura e castigo. A expectativa é de que a mãe das vítimas seja ouvida ainda nesta terça-feira pela polícia. Encontram-se todos eles lesionados, fizemos exame de corpo de alívio, temos fotografias e, com isso, nós pedimos a prisão de ambos pelo crime de tortura. O sujeito pratica a tortura denominada tortura-castigo. Já a mãe, além de praticar também, em ocasiões anteriores, essa tortura, também será responsabilizada pelo que nós chamamos de crime de tortura de omissão. Que é aquele que tem o dever de evitar a agressão e, no entanto, permite, se omite. É o caso da mãe. O indivíduo se encontra foragido, mas já encaminhamos ao judiciário e estamos em diligência no sentido de localizá-lo, obter informações e efetuarmos a prisão dele. Nós gostaríamos, inclusive, de agradecer ao delegado Wellington Rodrigues, lá de Simplicio Mendes, que está nos assistindo e, ainda há pouco, Douglas, mandou um áudio para a gente. Não sei se temos aí o audiotape, se não, eu já falo aqui para vocês essa última informação do delegado. O delegado... Temos o áudio? Temos o vídeo do audiotape? Não, né? Bom, se não temos, vou já dizer aqui para vocês o que ele me disse. Certo, tem? Beleza. Então, vamos ouvir que ele conversou comigo ainda há pouco e deu as últimas informações. Por favor, Rafael. Em relação à mulher, ela, de fato, foi ouvida hoje. Nega ter conhecimento, diz que esse vídeo foi longe dela, porque é uma defesa dela, porque foi no quarto dela, né? A gente, enfim, a pessoa tende a negar, né? Mas ela está negando que tem a participação e que tivesse conhecimento. Mas os antecedentes dela é de que ela própria agredia as crianças. Então, ela continua sendo iniciada e estamos aguardando a decisão do juiz em relação a ela. E o sujeito ainda se encontra em lugar incerto. Porém, estamos aí no encalço. Em qualquer momento, a gente pode ter uma confirmação. Estão aí, então, as últimas informações. Conversei com o delegado ainda pouquinho antes de entrar aqui ao vivo. E também ele pediu para que a gente reforçasse o número em que você pode denunciar. Você que tem alguma informação sobre este homem ou sobre esta mulher. O telefone, o DDD, é 89 e o número é 981034158. Eu vou repetir. 981034158. Adriano Lima Bispo. Esse que vocês estão vendo aí na tela é a pessoa procurada. É o acusado de ter cometido esses crimes contra essas quatro crianças. E durante muito tempo, dessa vez, pela atitude corajosa de uma das vítimas, a irmã mais velha, o vídeo vazou para a polícia e agora todos, vizinhança, todas as pessoas que estão em nossa audiência, toda a imprensa também divulgando. Creio, Douglas, que ele não ficará foragido por muito tempo. Gostaria de colocar aqui que o delegado, nos bastidores, nos falou, fez um comentário que eu gostaria de pontuar aqui. Infelizmente, esses são crimes que são cometidos a toda hora, em várias casas no país e fora do país também. Então, cabe a nós contribuirmos de alguma forma, cada um na sua área. E não tem essa, né, Douglas, de que a gente vê a briga do vizinho, vê a confusão na família e não fala e não se mete. Hoje, nós temos canais de denúncias como esse, que deixam você em sigilo, sua informação e a origem da ligação, sua identidade é mantida em sigilo. Douglas, é com você. Éder, tem duas questões aí que eu queria tratar com você. Sim. Vamos lá. O delegado, obrigado, delegado, pela gentileza de atender nosso convite e colaborar com a nossa reportagem. Primeiro, segundo, o delegado, já há um histórico de agressão dela, ela própria como autora das agressões. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem uma voz na gravação embaçando as agressões do criminoso. Exato. De quem é essa voz? Não é a voz de criança. Não é a voz de criança. Bom, se a polícia vai depois dizer se é ela que estava presente ou não. O terceiro ponto, Ed, é para matar essa questão. Bom, se ela chega até a polícia e diz assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não concordava e papatati, papatata, fala tudo. Por que que não denunciou a Edna Maciel? Por que que não largou o homem? Pois é. A situação é muito mais complexa do que a gente pensa, né, Douglas? Você mesmo deve ter ouvido aí o delegado dizendo que ela acabou trazendo esse homem para casa, esse relacionamento, acabou se juntando com esse homem, que a polícia tem indícios de que o que a vizinhança informa sobre drogas e álcool é verdade, também ainda está sendo investigado, mas que já houve uma denúncia, que os dois já foram indiciados da questão da violência e tortura. O que mais me deixou, Douglas, abismada é que ele mesmo filmava o que ele fazia, o que eles faziam, entendeu? Então, assim, é uma questão que não dá para entender. O próprio delegado disse que não há uma motivação. Ninguém falou nem que as crianças fizeram malcriação, que num dado momento uma criança quis agredi-la ou agredi-la. Nada disso, não se sabe nem porquê. Se sabe é que era constante. Então, assim, é como eu disse no início da matéria, parece uma sessão de tortura. Então, não dá para a gente realmente, a gente tem que pesar. Eu sei que a polícia, cabe à polícia investigar e saber de todos esses detalhes, mas, aparentemente, por tudo que nós vimos aí, nesse curtíssimo vídeo, mas tão perturbador e tão revelador, é que realmente tem uma voz feminina, uma voz masculina e torturando e batendo na criança. Isso aí é certo. E ainda continua no caso, em contato com o delegado, para a gente, vamos torcer para que a polícia prenda esse criminoso o mais rápido possível, porque esse aí, ele teve que permanecer... Ó, aí é crime hediondo, para mim é crime hediondo. Poxa, pelo amor de Deus. E aí nós mostramos o caso dessa garotinha. Ele agrediu os outros também. E não é só de agora, não.